Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar, mas você não quer Do meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa, hei de lhe esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia chegar a minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar